Próximo dia, dia de festa na minha casa. Tô vendo, eu tenho observado o seu crescimento. Como aconteceu, né? Você era aquele menino que parecia que ele gostava de fazer. Tá ficando, foi brincando, foi frequentando. Então, hoje, eu vou comendo. Agora, tem que nos desistir. Quer dizer, não fala pro pessoal. Não quer, tem certeza. Amo a Jesus, não quer daí. Vou ter retorno. Adiós, com o meu retorno fatal. Não quer, não quer, mas você é o meu não. Sim, irmão. O meu coração, eu sou. O meu coração do meu coração. Você é o meu representante. E eu sou ministro que Deus te batia. E Ele é um ministério que Deus te batia. Aplausos Aplausos